O mal me quer mentiroso O mal me quer, bem me quer Muito longe está quem me quer bem O mal me quer pequenino Disse um dia a linda rosa Por te chamar em rainha Não sejas tão orgulhosa Desfolhei o mal me quer No lindo jardim de Santarém O mal me quer, bem me quer Muito longe está quem me quer bem O mal me quer não é constante O mal me quer muito varia Vinte folhas dizem morte Treze dizem alegria Desfolhei o mal me quer No lindo jardim de Santarém O mal me quer, bem me quer Muito longe está quem me quer bem Lusitana, rosa, morena Não tenhas pena, meu amor leal Dá-me os braços, dá-me os meus maços E vem dar vivas a Portugal Lusitana, rosa, mais com a Luz O mal me quer, bem me quer Lusitana, rosa, mais com a Luz Lusitana, rosa, mais com a Luz Obrigado.